Olá, eu sou a Aline Amorim e neste episódio vamos conversar sobre as mudanças que ocorrem de uma versão do Moodle para a outra. No IFES, até 2022, estamos usando a versão 3.1 com o tema Essential. A partir do segundo semestre de 2022, nós estamos migrando para a versão 3.9 com o tema Fordson. Assim, algumas turmas já irão ocorrer no Moodle 3.9. Bem, primeiramente é importante que você saiba que o Moodle é um ambiente virtual de aprendizagem que possui uma abordagem de código aberto. Portanto, ele está continuamente sendo revisado e aprimorado para atender as necessidades atuais de seus usuários com a contribuição de uma comunidade global. Mas, na prática, em que medida isso afeta a sua atuação? Vamos então resumir os principais impactos da mudança de versão e de tema em três tópicos. Primeiro, o aprimoramento de recursos, atividades e configurações. A cada versão ocorre esse aprimoramento. Segundo, o aprimoramento nas formas de acompanhar os estudantes. Assim, nós vamos tendo cada vez mais possibilidades de aprimorar o acompanhamento que fazemos do processo de ensino e aprendizagem. Terceiro, mudanças no layout da página, incluindo a posição de blocos e do botão de ativar edição. Então, perceba que eu usei o termo aprimoramento e esse é o segredo para você não se preocupar e pensar que vai ter que aprender tudo de novo. Na verdade, basta você aprender a navegar na versão atual e utilizar as mesmas configurações que já utilizava na versão anterior. E, aos poucos, ir se apropriando dos aprimoramentos que a versão atual te oferece. A principal diferença é que você terá mais opções de configurações nos recursos e atividades de sua sala virtual. E a forma de navegação muda um pouco dependendo da última versão e do tema que você aprendeu a utilizar ou já utilizou na sua prática. Agora, vou deixar uma dica. Aprenda a utilizar o Moodle em qualquer versão. Explore sem medo. E, na dúvida, faça o básico que você já sabe até ir se apropriando de todas as possibilidades que a versão que você tem disponível lhe oferece. Para finalizar esse episódio, fica o exemplo e a dica de dois cursos relacionados ao Moodle disponíveis para educadores na nossa plataforma de cursos abertos do IFES, que é baseada na versão 3.5 do Moodle. Nessa plataforma, temos os cursos Moodle para educadores, que é um curso com tutoriais elaborados na versão 3.1 e com sala de prática disponível, tanto na versão 3.1 para servidores do IFES e também na versão 3.5 para toda a comunidade. Temos também o curso Mediação Pedagógica no Moodle, que é um curso voltado para as competências do mediador e com sala de prática disponível na versão 3.5. Em ambos os cursos, você poderá praticar livremente e, certamente, ficará cada vez mais apto a implementar novos recursos, configurações e, assim, aprimorar as possibilidades de ensino e aprendizagem em sua sala virtual. O link para a nossa plataforma de cursos abertos e esses cursos estará disponível na descrição desse episódio. Ficamos por aqui. Sucesso em suas práticas pedagógicas no Moodle. Abraços virtuais.